Como ter motivação o tempo todo? Sou o Marcos Fiel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Faz Sentido. Será que é possível em todo o momento estar motivado, estar motivado o tempo todo para uma tarefa, para um projeto? Como ter motivação para fazer o que não gosta? Será que é possível isso? Ter motivação para fazer o que não gosta? Bom, primeiro nós precisamos entender a palavra motivação. Então vamos pegar aqui, motivação, que significa motivação. Motivação simplesmente é um motivo para você agir. Então se você tem um motivo para agir, você terá motivação para um projeto ou para fazer algo. Quando você se sente desmotivado é porque está faltando um motivo nobre, está faltando algo que te impulsione para aquilo. Pense nas suas tarefas do dia a dia, da sua rotina, os seus projetos, os seus sonhos. Alguns deles você se sente motivado, é porque você tem um motivo para agir e esse motivo te impulsiona. Alguns deles você se sente desmotivado. Duas opções, ou você descarta esse projeto, descarta isso, ou você precisa encontrar motivo para a realização deste projeto. Uma vez que você encontra o motivo, aí sim você vai agir, porque agora você tem um motivo. Feliz em contribuir com você, aproveita para compartilhar este vídeo, se inscreva no canal se ainda você não se inscreveu e aciona o sino para que você seja o primeiro a receber os nossos conteúdos. Gratidão por estar comigo, nos vemos no próximo vídeo ou quem sabe em um evento ao vivo. Legendas por TIAGO ANDERSON